Oi amor, vem aqui, vem aqui, tem um desafiozinho aqui bom pra você viu, é o seguinte, se você ganhar, eu faço uma semana o que você quiser sem reclamar, beleza, em compensação se você perder agora, eu vou papeladinha nesse momento, não, tem que ser assim, tem que ser alguma coisa pra o que? Pra te beneficiar, vem cá, vem, bota a mão aqui, bota os dois dedão, os dois dedão aqui ó, um e o outro do lado, vai, o outro do lado aqui ó, de frente, isso, agora junta eles, certo, juntou, tá retinho, vamos lá, eu vou pegar esse copo aqui, vou botar aqui em cima, se você conseguir tirar, eu faço o que você quiser, em compensação, se você não, peladinha, acabou, 10 segundinhos, bora, valendo, o copo vai cair, não vai, tem que tirar aí, 7, 6, 5, 4, tô indo papelada, viu, tchau, 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 o que é isso? É não, pô, é não, pô, oxi, vai pra onde? Calma, 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 pra tu poder sair, né, que eu tô ganhando já, essa brincadeira não faz tudo o que você quiser, é tudo mentira, é só pra tu poder sair, calma, 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 pensa direitinho, você ganhou que eu faço uma semana que você quiser, ué, por outro lado, tudo bem, agora eu tô precisando fazer outra brincadeira contigo também, qual? O personal tá chegando aí, a gente vai desenvolver uma brincadeira, porque aí eu fico sozinha com ele, mas rapaz...